E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar mostrando algumas dicas de como está tentando remover pacotes quebrados Entre outras coisas que vem acontecendo por aí com o Linux Mint, daqueles computadores que é comprado aí e ele já vem com o Linux Então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games Bom pessoal, eu instalei aqui o Linux Mint numa máquina virtual, eu instalei a versão 20.1 com Cinnamon, é o Linux Mint padrão Ele usa o kernel 4.8.6, um pouco antigo, mas enfim, algumas pessoas vêm me relatando que tem alguns problemas Que não conseguiram instalar algumas coisas, me pediram para mostrar como está resolvendo pacotes quebrados do sistema Está sendo vendido em algumas lojas aí pela internet, alguns computadores com um preço um pouco mais acessível Só que ele vem com o Linux, geralmente eu acho que quase todos que eu dei uma pesquisada, eles vêm com o Linux Mint E aí algumas pessoas compram e não se atentam para esse detalhe Quando o computador chega em casa, aquela liga, ela pum, dá de cara com essa interface aqui Com esse sistema que na minha opinião é lindo Mas enfim, e aí essas pessoas que nunca tiveram um contato com esse sistema Ficam perdidas e acabam tentando instalar algumas coisas, quebrando o sistema Assim, eu não sou nenhum expert, eu tento fazer as coisas na medida do possível, a medida do meu conhecimento Eu também já quebrei muito os sistemas Linux aí Algumas vezes eu não conseguia remover, estar arrumando pacotes quebrados Até hoje, às vezes, quebra e eu não consigo arrumar, eu pego e formato Mas muitas pessoas não conseguem formatar É possível arrumar pacotes quebrados? Sim, é possível Só que eu já me deparei com alguns casos e pesquisando, conversando com algumas pessoas Que também, às vezes, alguns pacotes quebrados, ele quebra e quebra bem quebrado mesmo Vamos colocar assim E aí não é possível estar fazendo essa correção A melhor opção é formatar Então, eu vou aqui Um pequeno problema que me pediram O Samuel, ele me pediu Que ele disse que tentou dar um update no sistema e apareceu tal mensagem Eu vou mostrar aqui pra vocês Por exemplo, pra você que comprou, né, esses computadores da internet Que ele tá com esse problema Ou ele vem a ter, você tentou instalar alguma coisa e ele deu problema Por exemplo, toda vez que você formata o seu computador Eu sempre falo isso Você tem que dar no terminal um update ou no gerenciador de atualização Por exemplo, no Linux Mint, ele tem esse cara aqui Ele já fica aqui Eu instalei, esse Linux Mint tá padrão Não mexi em nada Mas ele tá aqui Seu sistema tá atualizado Você pode vir aqui no menu também E procurar aqui Vamos pôr atualização Gerenciador de atualização E você abre ele O seu sistema tá atualizado Mas porém, o terminal, na minha opinião, é a melhor opção Você vai dar um sudo apt update Vai digitar sua senha de sudo E aí, ó, ele já me deu um erro aqui Isso aqui foi proposital Esse erro é o igualzinho do Samuel Silva Ele é um inscrito do canal E ele pediu pra como tá resolvendo este problema aqui E ele fala aqui que as seguintes assinaturas eram inválidas Então, ele tentou instalar o Skype Só que a assinatura desse pacote Ela tá inválida Como nós vamos poder resolver esse problema de uma forma bem simples? E aí eu vou mostrar como vai estar instalando o Skype novamente De uma forma bem simples Eu creio, né, que ele fez essa instalação Ele foi no site do Skype Baixou o arquivo .deb Instalou sem problema nenhum Tem apenas um problema que eu vou mostrar depois Pra ele não dar esse erro E isso aqui serve pra outras aplicações que você for instalar Porque o gerenciador de instalador de arquivos .deb Ele te dá uma notificação É, ué Que as pessoas não se atentaram Como nós vamos resolver isso? Nós vamos abrir Nós vamos vir aqui, ó No gerenciador de atualização Lembrando Ele fica aqui, ó Na sua barra de tarefas Ou você pode vir no menu E procurar a atualização Só procurar aqui, ó Pronto, atual, atual Ele já acha aqui, ó Você abre esse cara Ele vai fazer uma verificação Você vai vir aqui, ó Em editar Fontes de programas E aí você vai digitar a senha Vai dar um autenticar Ele vai abrir essa janela Uma outra dica aqui Já pegando Aproveitando que nós estamos aqui Você pode trocar os seus servidores Ele vai achar o melhor Conforme a sua conexão Conforme a sua localização Se você vir aqui, ó Clicar nesse principal Ó Ele vai te dar aqui uma lista E aí ele já vai começar A fazer um teste de velocidade, ó Vocês estão vendo? Ele vai começar A fazer um teste de velocidade E aí você seleciona, ó Por exemplo Ele está aqui na Universidade de São Carlos Na Universidade Federal Tem um repositório Hospedado Ele já tem aqui, ó Um repositório Linux Linux lá do Linux Mint É hospedado Na Universidade Federal de São Carlos E aqui ele está me dando 251 Kbytes por segundo Então é a melhor opção Eu não vou fazer isso aqui, tá? Vou cancelar aqui Você pode fazer isso na segunda opção também Ele vai te dar uma lista Ele vai fazer teste de velocidade Mas vamos lá para o problema aqui Do quando você dá um update No seu terminal Isso pode ser com outras coisas Que estiver dando erro também Você vai vir aqui, ó Em repositórios adicionais E aí vocês estão vendo aqui, ó Eu tenho a do Spotify Que eu coloquei só para mostrar E tenho a do Skype O que você vai fazer? Remove ele Você vai remover ele aqui, ó Vai dar um remove Ou você pode desmarcar esta opção Tá? Eu vou cancelar Mas eu recomendo já remover ele, ó Remove ele aqui Dá um sim Pronto E aí ele removeu Ele vai pedir para que as configurações mudou Você vai dar um ok Ele vai fazer uma atualização, ó Nós podemos ver aqui Ele já E aí ele já atualizou Se você vir no seu terminal E der um update novamente O problema foi resolvido Inclusive ele já está me dando aqui Uma atualização Vamos voltar aqui nessa tela Você pode fazer isso, por exemplo Se você colocou um PPA E ele está com erro Você pode vir aqui e remover Ele tem as chaves de autenticação aqui Você pode até remover essa chave do Skype Mas você pode deixar aí Para não entrar muito a fundo Para você que não tem muito conhecimento Deixa ela aí Que não tem problema E aqui no Linux Mint Nós temos uma manutenção Você pode corrigir problemas na sua lista de atualização Você pode limpar configurações residuais Você pode remover entradas duplicadas Eu vi algumas pessoas que a gente informa até Eu estava lá no Discord ajudando algumas pessoas E eu vi que tinha duplicado Alguns servidores duplicados Então é bem... No Linux Mint, tá? Para quem estiver no Linux Mint É bem prático Porque você pode fazer aqui várias Adicionar chaves ausentes Você pode adicionar uma chave ausente Você pode remover pacote de terceiros Isso aqui é umas outras opções E rebaixar versões de pacotes Eu vou deixar isso aqui aberto Uma outra dica Quando você for baixar algum arquivo .deb da internet Por exemplo, o próprio Skype aqui que deu erro Você vira aqui, vai dar dois cliques Ele vai vir aqui, vai fazer uma verificação E aí vocês estão vendo aqui Que ele está falando que uma versão mais antiga Está disponível nos repositórios É recomendado instalar a versão do repositório Pois geralmente ela é melhor suportada Eu vou fechar aqui E aí ele vai instalar Mas como que você vai instalar a versão do repositório Você pode vir na loja aqui Para você que não tem muito conhecimento Não gosta de mexer com terminal Você vai vir na loja e vai procurar Skype, por exemplo Ela vai te dar umas opções Do FlatHub Que é um tipo diferente de empacotamento Enfim, não vou entrar muito em detalhes Mas é um tipo de empacotamento diferente Que ela serve para outras distros E tem aqui a versão do Skype Que ela está na versão 3.2 É só você vir aqui e instalar Não faça essa instalação aqui Por aqui Eu vou fazer aqui a instalação novamente Eu vou ignorar aquela mensagem Como muitos fizeram E aí se nós viermos no terminal novamente E der um update Ele vai me dar aquela mensagem lá Novamente Vamos tentar corrigir por aqui E vamos ver se ele é funcional Manutenção Corrigir problemas na lista de atualização Eu vou clicar aqui O problema foi removido Eu vou dar um ok Ele vai fazer uma atualização Vamos esperar Demora um pouco isso Porque pelo que eu vi ali Ele removeu o cache Então ele vai estar atualizando o cache novamente Uma das distribuições Que eu acho que é a única Não sei se é a única Mas é uma distribuição A Linux Mint Ela é indicada para iniciantes Por causa disso Ela tem essas opções aqui Que é bem bacana Que você não precisa de mexer com o terminal Eu sinceramente Eu não vi essas opções Em nenhuma distro assim Que você entra e tenha essas opções Geralmente você tem que ir lá no Quando você está iniciando o sistema No boot lá E opções avançadas E caso você for fazer alguma compra De algum item Na Amazon.com Você pode estar ajudando o canal Como você pode estar fazendo isso? Tem dois links na descrição Você pode acessar qualquer um deles Ele vai te direcionar para a loja da Amazon Lá você faz a sua compra Normalmente Desta forma A Amazon vai me dar uma comissão Vai dar uma comissão para o canal Então Se você For comprar um celular For comprar Um pendrive Sei lá o que você vai comprar Você compre pelo link Que tem na descrição do vídeo Desta forma você vai estar Ajudando o canal Então Quando você for comprar alguma coisa Na Amazon Não se esqueça Do RB Games É só você entrar em Nos vídeos aí E lá na descrição Acessar A página da Amazon Pelo link do canal E pronto Faz a sua compra normalmente Você não vai pagar Mais nada por isso Bom Ele está me dando um erro aqui Justamente O do Skype Ele não conseguiu arrumar Adicionar chaves ausentes Vamos ver isso aqui O Skype Ele está com problema De chaves ausentes Então vamos ver Se ele vai conseguir arrumar Olha lá Todas as chaves ausentes Foram adicionadas Com sucesso Inclusive Ele está me mostrando aqui A do Skype Eu vou dar um ok Vou dar um ok aqui Para ele fazer o carregamento De novo Atualizar o cache Vamos Eu vou lá para o terminal Vamos ver se realmente Ele atualizou O problema Esse problema aqui Chaves de repositórios ausentes Foi resolvido Então Tem a minha primeira opção Que é para você remover Ele já nem está aqui Ele removeu Você fazendo Da primeira forma Que eu mostrei Ou da segunda Vai resolver o problema Ele vai tirar aqui Eu fiz manual Mas você pode vir por aqui Remover pacote de terceiro Você clicar aqui Ele vai te dar uma lista Eu não tenho nenhum pacote de terceiro Rebaixar versões de pacote de terceiro Vou clicar aqui também Só para a gente poder dar uma olhada Mas ele Como não tem pacote de terceiro instalado Ele não vai rebaixar nada Porque não tem Ele vai procurar aí Mas eu vou Eu vou fechar aqui Porque eu não tenho nenhum pacote de terceiro Uma outra coisa aqui Por exemplo Se você for instalar Por exemplo O Wine Eu vou dar um Sudo APT Instal Wine Eu vou digitar a senha E aí Ele está me falando aqui Que o processo foi interrompido Está me dando erro Eu tentei quebrar o sistema aqui Mas eu não consegui quebrar As pessoas quebram com tanta facilidade Eu não consegui quebrar o sistema aqui Mas Se ele te der Aquela mensagem Você Seu sistema está quebrado Você manteve Pacotes Word Alguma mensagem do tipo O que você pode fazer? Você pode vir Pela fonte de aplicativo Aqui Que eu mostrei no começo Em manutenção E corrigir problema Na lista de atualização Ele Você pode fazer Por aqui Porém Se não der certo Você pode fazer aqui Também O que você vai fazer? Você vai dar um Sudo Dpkg Espaço Menos Menos Remove Espaço Menos Menos Force Menos Remove Menos Rens Track Rens Track E aí você tem que saber o nome do pacote Que está quebrado Você pode ter que saber o nome do pacote O meu aqui é o Wine Eu vou digitar Wine Vou dar um Enter Pronto Ele resolveu Agora se eu der Um Sudaptestal Wine Ele vai fazer a instalação Ok? Uhul! E aí caso você não saiba Qual o nome do pacote que está quebrado Mas Se você der um Sudaptestal Wine Steam Seja lá qual for E ele deu problema O pacote é a Steam Ou o pacote é o Wine Mas tudo bem Você não sabe qual pacote está quebrado Está na dúvida Você vai dar um Sudo aptget Espaço Menos Menos Fix Menos Broken Install Recapitulando Eu vou deixar esses comandos na descrição do vídeo Sudo apt Menos Get Espaço Menos Menos Fix Menos Broken Espaço Install Eu vou dar um Enter O dpkg foi interrompido Para corrigi-lo Ele já está me dando a mensagem de novo Isso aqui é porque eu interrompi uma instalação Caso você esteja com o pacote quebrado E você não saiba o nome É este comando aqui Então Ele está me falando aqui Ele está me sugerindo Usar este cara aqui Eu vou pegar ele aqui Vou copiar Vou colar aqui E vou dar um Enter Novamente Ele 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 fez A remoção ali Do problema Para mim Eu vou dar um Einstall Os seguintes pacotes Foram instalados automaticamente Ele Ele não está me dando nenhuma Isso aqui é uma boa Isso aqui é uma boa você fazer Dá um sudo apt auto remove E aí ele vai dizer que você quer mover Sim Eu vou dar um sudo apt get Mano menos fix broken install Vou dar esse cara aqui Beleza A gente pode fazer um sudo apt client Depois nós podemos dar um sudo apt install menos f E aí nós vamos dar um sudo dpkg menos menos configure menos a pronto Ele já foi Depois nós vamos dar um sudo rm barra var barra lib apt barra list barra vamos colocar um asterisco Vamos dar um espaço e vamos colocar menos vf Ele mostrou tudo que foi removido Agora eu vou dar um sudo apt update Pronto Agora eu vou limpar aqui de novamente Esse foi o update E nós podemos dar de novo um sudo apt client Você vai dar de novo Vai dar de novo um sudo apt auto client Ele vai limpar Você pode dar um sudo apt auto remove Ele vai auto remover aí Você vai dar de novo um sudo dpkg menos menos configure menos a Esses são os processos de manutenção aí E aí você vai dar um sudo apt update novamente Esse é o processo que eu conheço Pra você fazer a manutenção e tentar remover pacotes quebrados Eu vou deixar essa lista de comandos aí Pra você fazer na sequência Se o pacote continuar quebrado Você vai ter que formatar a sua distro aí Eu desconheço alguma outra forma Como eu falei eu não sou expert no assunto Eu tento fazer as coisas aí da melhor forma possível E tentar resolver Mas algumas coisas eu não consigo resolver Então essa parte de remover pacotes quebrados É um pouco chato Um pouco complicado Muitas vezes eu aqui não consegui Muitas vezes você consegue Com esses comandos Tá resolvendo o pacote quebrado Muitas vezes você não consegue Então é assim Pacotes quebrados Muitas vezes é possível Você tá arrumando Sim é possível Muitas vezes não é possível Não é possível Só você for o matando Pra poder resolver o problema Se alguém Se alguém souber Né Uma forma Diferente De tá fazendo isso Deixa nos comentários aí Que vai tá ajudando outra pessoa E vai tá até Me ajudando Vai tá até sendo Um novo Um novo conhecimento Adquirido aí pra mim Porque Os comandos que eu sei Que eu pesquisei Também São esses comandos É bem complicado Esse do Aine Eu sinceramente Eu já tive alguns problemas Com ele E eu formatei minha máquina Já tentei de tudo E não consegui E aí eu formatei A minha máquina É complicado Ok Então Fica a dica aí Lá pro Samuel Que ele pediu lá Como tá resolvendo Aquele probleminha Lá do Skype Foi resolvido aí No começo Como tá Foi mostrado Como tá resolvendo E essa parte do Aine Pacote quebrado Eu aqui Só formatando a máquina Pra tá podendo resolver Esse problema Como vocês viram aí Eu dei vários comandos E não adiantou nada Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você receber as notificações E não esqueça De deixar o seu like Você também pode Estar compartilhando Esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Pra você poder estar Ajudando o canal A crescer Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.